Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já compartilha, já se inscreve, já deixa o like, tá ligado né doidão, pra dar aquela moral no canal Então vamos lá, passar aqui um aviso rápido pra vocês de que eu não vou estar mais realizando lives aqui na plataforma do Youtube Eu vou estar lá no app vizinho, lá no roxinho, vou estar deixando o link aí Não vou deixar de postar vídeos aqui, mas eu estou fazendo isso por causa que a configuração do meu PC não está ajudando muito Por exemplo, aqui eu só estou conseguindo fazer as lives do Samp, se eu quiser jogar um MTA, fazer uma live de Eurotruck pra vocês Eu não vou conseguir, então eu meio que fico limitado a apenas um jogo a gravar pra vocês Então eu estou aqui fazendo testes ainda, aqui no roxinho Alguns aí já ficaram até melhores, vou dizer assim Por causa da configuração do meu PC, não é nada com a plataforma do meu Youtube Não é nada tipo, ah o Youtube é ruim, não Nada disso, é porque a configuração do meu PC não é para o suficiente pra fazer live assim tipo boa no Youtube Até a gente aqui está com cenário novo, com aquelas placas acústicas A gente trocou, colocamos ontem isso daqui, já estou trazendo novidade pra vocês no setup Depois eu mostro certinho o que a gente vai fazer aqui, é porque ainda não está pronto Então tipo assim, isso aqui é só as placas só, mas eu ainda estou com umas ideias aí, vamos ver se vai dar certo Então é isso meus crias, pra vocês me seguirem lá no app roxinho lá, o link vai estar aí na descrição Ou se você quiser sem entrar lá e digita Federação Gamer que vai aparecer do mesmo jeito A gente fez uma live aí, a última live, foram quantas horas? Acho que foram 3 a 4 horas por aí Tem uma live ali, a visualização boa, o pessoal se divertindo ali, jogando com nós, pá 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 Então, fazer o que né? Enfim, vou continuar postando vídeo aqui normal, já estou com uns vídeos aí editados aí Vou ver quanto que eu posso, quanto que eu não posso, porque eu estou com uma preguiça, mentira Então é isso família, já me segue lá, me segue aqui também Aqui se você não for inscrito, vê se o seu sininho está ativado e vê se você está inscrito no canal, hein rapá Porque senão você deixa de me seguir aí, aí complica né parceiro Mas é isso meus crianças, beleza, valeu e falou!